Ah, pulei! Vai, pai! Você! Vai! Pera, outra coisa, eu vou fazer essa coisa aqui, Léo. Tu correu, pai? É? Agora, a minha casa é completa. Não, não, vamos mais atrás. Cadê a sua casa que você fez? Você primeiro, depois eu. Quase tudo. Cadê a sua casa que você fez? Aí. Aqui? É assim? É assim, você. Agora eu fiz alicinho. Eu fiz esse buraquinho aí, eu fiz alicinho. Deixa a barulha, não tem que já safar. E se você pisar no pau aí, e cortar o pé? Ela tá descalço? A Débora? A Débora? A Débora? Tá descalço? Tá descalço? Vai, claro! Cadê a minha? E a minha sandália tá toda suja? Vai, claro! Fica com o pé na terra mesmo, porque a minha sandália tá toda suja! Nossa, a Débora, olha aqui! Eu não gosto de andar com sandália suja! Eu não gosto de andar com sandália suja! Cadê meu pau, ó? Esse é o meu! Cadê meu pau? Deixa eu desmanchar a cabinha dela! Não, Débora! Cadê meu pau, vó? Atrás de você, ó! Débora, vamos fazer uma coisa! Igual o meu! É! Vamos fazer uma coadinha! Eu vou fazer um pé! Eu já colei mais um, mais um bicho! Olha o pé aqui, o que é o meu! Ai! Vamos co... É! Vamos co... Não! Vamos co... É! 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 Aqui que é a sua casa? Uhum! É! É! É assim, Clara! Eu vou desmanchar! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Peraí! Primeiro ela tá! Eu não tô vendo meu pau! Vem! Ó! Primeiro é lugar normal! Eu não tô vendo!